Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, esse podcast criado pelo Rafael Silva, arroba real Rafa Silva, que não está conosco hoje, para ouvir histórias de empreendedores, de empresários, de gestores, de líderes dos mais diversos setores, tanto aqui de Blumenau quanto de Santa Catarina e, por que não, também do Brasil. A gente traz gente de todo lugar aqui para ouvir histórias e, principalmente, para inspirar pessoas a empreender, a ajudar a fazer a roda girar, como eu digo sempre, aqui na nossa economia local. Antes de mais nada, eu quero que você se inscreva no canal Antes Tarde do que Nunca do YouTube, aproveita para acionar a sineta para saber quando as entrevistas são publicadas. Isso acontece sempre na terça e na quinta-feira às sete da noite, mas se você acionar essa sineta ali, você vai saber porque o Android, o telefone, o iOS, o Apple, o que for, o teu telefone celular vai te ajudar e vai te lembrar de quando essas entrevistas são publicadas. E também aproveita para dar um like nesse vídeo já e encaminha para quem você acha que pode aproveitar. Já você deve ter visto aí, o nosso tema de hoje é sobre saúde e é muito importante, então, que você compartilhe esse conteúdo com quem você acha que pode aproveitar tudo o que a gente vai conversar aqui nesses próximos 45, 50, 55 minutos. Aproveita para seguir também o Antes Tarde do que Nunca no Spotify, não só no Spotify, mas nas outras plataformas de podcast, como o Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, qualquer uma delas, o Antes Tarde do que Nunca está lá também, com suas mais de 300 entrevistas já feitas aqui neste espaço para você. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, quero que você ouça um pouquinho dos nossos patrocinadores, a começar pela ProAway, que está com a gente desde o início. ProAway é uma das escolas mais tradicionais aqui de Blumenau, quando o assunto é tecnologia, e não só tecnologia. Hoje eles têm uma grama de cursos enormes envolvendo tecnologia, mas não necessariamente na área de TI. Muita gente acha que eles só formam desenvolvedores de sistemas, mas não é só isso, não. Arquitetos, engenheiros podem se aproveitar também dos cursos que são oferecidos pela ProAway, eles que estão desde o início, como eu disse, e foram responsáveis, como o Rafa gosta de dizer, pela mudança de matriz econômica aqui da nossa cidade, que era uma cidade essencialmente industrial até décadas atrás, e hoje é uma cidade de serviço, principalmente por conta da questão da tecnologia e da informação. A ProAway com certeza tem responsabilidade nisso, porque ajudou a formar mais de 7 mil desenvolvedores, só por meio do projeto Entra 21, que aproveita para formar novos desenvolvedores de sistemas em famílias com baixa renda aqui de Blumenau, e agora também de todo o estado de Santa Catarina. Além da ProAway, nós temos também a Premiere Soft. A Premiere Soft é a fábrica de softwares, não só de softwares, de soluções em tecnologia. Se você precisa levar tecnologia para a sua empresa de alguma forma, seja no sistema, seja no site, seja em qualquer outra plataforma, procure a Premiere Soft, que eles com certeza vão saber indicar a melhor solução, provavelmente vão saber executar essa solução, e se não souberem o que raramente acontece, eles vão saber indicar com quem procurar essa solução. A Premiere Soft foi duas vezes já indicada como uma das melhores empresas em tecnologia para se trabalhar em todo o Brasil. Tem uma sede maravilhosa ali na rua Itajaí, uma sede nova que dá inveja a muita gente, e também tem filial em Santa Mônica, na Califórnia, nos Estados Unidos, JP e o Rodrigo estão trabalhando por lá também para expandir as fronteiras da Premiere Soft. Além da ProAway e da Premiere Soft, temos também a Isidoro Automóvel, que está completando 40 anos de idade neste ano de 2024. É a oitava maior loja de seminovos do Brasil, tem filial aqui em Blumenau na 470, você deve conhecer, de vez em quando o pessoal passa por ali, mas também tem filial em Jaraguá do Sul, em Itajaí, em Navegantes, e agora uma loja no centro de Blumenau, em frente ao Hotel Riememblau ali, na antiga Casa Royal, em frente à Casa Royal, lá uma loja um pouco menor, mas bacana para passar lá, dar uma conversada com os vendedores, e também, quem sabe, tomar um cafezinho com o seu Isidoro, que é uma figura que está por ali, de vez em quando ali, para receber também os clientes da Isidoro. Se você não quiser ir em uma das lojas, não tem problema, vá no isidoro.com.br, lá tem o atalho para ser atendido pelo WhatsApp, e lá eles te atendem em até um minuto e meio, ou dois minutos no máximo, então você pode conversar lá com alguém da Isidoro, para falar sobre as suas necessidades de vender, de comprar um carro, enfim, de dar o carro numa entrada de apartamento, e daí saber qual a melhor solução, se é dar o carro, se é vender o carro antes, enfim, troca uma ideia com eles, que eles vão te orientar também por lá. Por fim, nós temos aqui o próprio Antes Tarde Do Que Nunca, com a Lara incluindo, né Lara? Toda a estrutura desse estúdio, onde a gente está gravando aqui o Antes Tarde Do Que Nunca, está disponível para você também, que precisa desenvolver, ou gerar conteúdo em vídeo para a internet, seja um podcast, pode ser um vídeo de treinamento, um vídeo institucional, enfim, qualquer vídeo que você precise gerar, num estúdio, você pode contar com a gente aqui, a gente vai customizar esse estúdio, tira a logo da Antes Tarde Do Que Nunca, entra outra logo, entram outras cores, entram outras cadeiras ou mesas, enfim, aqui a gente customiza da maneira como você quiser, para gerar o seu conteúdo, então entre em contato lá no Instagram, arroba podcast ATDQN, que são as iniciais de Antes Tarde Do Que Nunca, fala com a Lara, que a Lara vai passar as opções, o que é possível fazer aqui, e também as condições em que isso pode ser feito, tá bom? acho que é isso né Lara, acabamos, hoje nós vamos falar sobre saúde, como eu falei, aliás um assunto muito importante, que é aconselhamento genético, acho que eu posso falar dessa maneira, em termos gerais, a gente vai falar com os sócios da Vius Genetics, a Denise Machado está aqui com a gente, e também o Juliano Javert, ela que é médica, médica oncologista né Denise? Médica oncologista de formação. E o Juliano que é formado em farmácia, mas já tem pós-doc em genética, acho né Juliano, é isso? Isso, um pós-doc de genética humana, voltada para câncer. Eu vou tentar falar da maneira mais simples possível, porque gente que estuda nesse nível né, costuma falar de um jeito mais sofisticado, Juliano, me ajuda, esquece teu jeito sofisticado, fala da maneira mais natural possível. Eu falei aqui em aconselhamento genético, eu queria saber primeiro, antes de falar da fundação, ou até mesmo da composição da empresa, queria entender um pouco dos serviços que vocês prestam, até para o pessoal se localizar também, saber do que a gente está falando, quem é que pode me ajudar aí, e dizer exatamente o que faz aviso genético? É, na verdade, a gente está, desde 2018, a gente presta esse serviço no, no serviço de oncologia do Hospital Santa Catarina, certo, né, e o que que o aconselhamento genético faz? Ele é uma comunicação, né, que o profissional tenta fazer com o consulente, consulente é quem procura, a gente, não é paciente no caso? Não, ele tem uma dúvida, ou tem uma suspeita familiar, de um câncer hereditário, e nos procura, então, o aconselhador genético, ele faz isso, ele faz essa ponte, essa comunicação, entre o saber que a gente tem, com a dúvida que o paciente tem, o consulente tem, e isso tem uma série, se desenrola de uma certa maneira, né, e é importante a gente lembrar que nem todo paciente oncológico, ou que tem história familiar, de câncer, necessita de aconselhamento genético, na verdade, é a minoria. É mesmo? É, porque, uma coisa é a gente saber que o câncer é uma doença genética, ok, todo câncer é uma doença genética, mas a minoria, 10%, é hereditária. Entendi. Entendeu? É genética por quê? Porque, mesmo eu não tendo um fator hereditário, se eu tiver uma mutação, numa célula normal, minha, e ela se transformar num câncer, ali está a genética, isso é mutação, mas é uma mutação que aconteceu numa célula só. E por causa, talvez, dos hábitos, dessa pessoa, que não necessariamente ia ter... Aí entra muito mais hábito, questão ambiental, maus hábitos, do que hereditariedade. Mas, a gente não pode menosprezar esses 10%, porque hoje em dia, a gente consegue detectar esses 10% e fazer muito por esses 10%. Entendi. Tipo, prevenir precocemente, porque esses pacientes, geralmente, têm câncer muito precoce. Diferente da população, quando é hereditário. Você pode prevenir, você pode tratar de uma maneira diferente. Existem remédios... Pode antecipar até um tratamento? Com a vigilância, sim, você pode antecipar. Uma das formas de beneficiar esse paciente, primeiramente, a gente tem que ver quem é o 10%. Um exemplo, você pode ter um câncer de mama, que a gente classifica ele como um genético ou hereditário dos demais. Esse genético, o nosso amigo José Calde Casar, ele classifica que a gente identifica nesse consulente um... Ele gosta da palavra interruptor. Um ativador. Um ativador, um interruptor. Esse sujeito, esse consulente, a gente vai achar nele. Possivelmente, de acordo com os perfis que ele tem, por exemplo, história familiar. Ele tem um parente de primeiro grau que teve um câncer de mama antes dos 50 anos de idade. isso já nos atenta, pode ser um interruptor. Já acende um sinal amarelo aí de atenção. Acende o sinal. Então, talvez ele tenha, ele se inclua nesses 10%, então daí você parte para uma análise genética e vai procurar em meio ao DNA dele uma mutação. Entendi. Ele pode ou não pode ter mesmo com esse sinal. Entendi. Com esse interruptor que nos chama atenção. Caso ele venha a ter, a gente... Daí você faz técnicas laboratoriais, faz o sequenciamento de DNA e você identifica lá. Esse paciente pode ter, daí a partir desse momento, uma mudança nos seus hábitos de vida e aí a gente trabalha de forma que ele... Você diminua o risco dele ter o tumor precocemente. Entendi. Porque ele está, entre aspas, ele está marcado. Ele tem mais chance do que quem não tem a mutação de desenvolver um determinado ou determinados tipos de tumores. E o que vai determinar que isso vai se manifestar antes ou depois pode ser os hábitos dessa pessoa, por exemplo? Aí você tem uma confluência de fatores aí, o ambiental e o genético. Entendi. Quem tem o genético comprometido ou com algo identificado, ele tem esse gatilho, esse interruptor mais forte do que os demais. Entendi. Então você sabe... Mais suscetível você é ativado. Exatamente. E a gente chama isso, esses genes, né, Juliano, de genes de predisposição hereditária ao câncer. Existe esse termo. E tem genes mais, que dão mais predisposição e genes que dão menos predisposição. E isso também influencia na nossa conduta. Por exemplo, um gene muito conhecido que é o da Angelina Jolie, que é o BRCA, ela teve o 1, mas tem o 1 e o 2. O BRCA1, ele dá a chance nessa mulher de ter câncer de mama em até 80% das vezes. Entendi. É muito, ele tem uma penetrança, ou seja, ele tem uma chance muito grande de dar câncer nessa mulher. Você vai esperar e vai educar essa paciente para que ela mude os fatores ambientais? Ok, mas só isso não vai ser suficiente. Entendi. Com tanta penetrança assim, você tem que tirar, aconselhar, óbvio, nem toda mulher. A decisão é dela. É dela. Aí entra o conselheiro genético. A gente vai explicar os riscos. A gente vai explicar os riscos. Você tem 80% de chance de até os 80 anos ter câncer de mama. Independente de mudança de hábitos. Independente do que você fizer. Aí, essa paciente vai falar assim, não, eu quero. Ou então, ela vai falar assim, não, eu não suporto ficar sem as mamas. E o que eu posso fazer, doutora? Aí você vai falar, você pode fazer ressonância anual, entremeada com mamografia. Mas o correto, com tal penetrância, é você indicar uma mastectomia profilática. A retirada das mamas. Foi o que a Angelina Jolie falou. Na época, muita gente criticou. Verdade. E ela foi absolutamente coerente, entendeu? Ela tem seis filhos, ela, a mãe dela teve câncer de mama e ovário, que é um outro câncer que dá no BRCA. A tia dela teve câncer de mama, ela fez o teste, ela tinha mutação, por que que ela não ia tirar, entendeu? Era muito forte a possibilidade dela ter uma... Agora, tem genes que dão predisposição, mais do que a população, por exemplo, de 30%. Você não vai indicar uma mastectomia em genes que dão câncer de mama. Não são todos os genes que dão câncer de mama, mas a maioria, uma grande maioria dá câncer de mama. Nesse, você vai monitorar com ressonância, com idas ao médico mais frequente, com mudança de hábitos. Esse sim. Por isso a gente chama de conduta personalizada. Como a doutora Denise está falando. E aí você tem um norte genético, e o conselheiro genético está fazendo o quê? Ele te dá uma educação, e supre as suas dúvidas, e te dá mais segurança em saber o que é ser portador de uma mutação ou de uma variante genética. Porque, às vezes, como ela está dizendo, são pesos diferentes. Quando ela disse penetrância, são pesos diferentes. Uma mutação ou outra, o perfil do indivíduo. Então, a gente expõe as situações para ele tomar decisões de forma assistida. A gente não decide por ele, e as decisões... Mas ele vai ter o maior número de informação possível para que ele possa tomar essa decisão. Ele não está junto com a família, está junto com... É, porque eles no fundo também, né, Juliana, eles perguntam assim para a gente, mas doutora, e se fosse com a senhora, entendeu? A gente sempre procura e fala, não, a gente não pode raciocinar dessa maneira. Mas a gente se coloca muito, né, assim, nessa posição de ter que orientar e a pessoa que vai decidir. E também tem um detalhe, né, por exemplo, o paciente que tem uma mutação patogênica, que a gente chama, uma mutação todos nós temos, né, ninguém é igualzinho ao outro, mas patogênicas são aquelas que podem levar à doença. Então, esse paciente que tem uma mutação, ele implica também a influência que essa informação vai ter na família. Isso é muito importante, entendeu? Então, assim, você tem que ter a responsabilidade de conversar com esse paciente e, muitas vezes, chamar a família e falar assim, olha, né, acontece isso, isso, isso na família de vocês. Faz aquele heredograma que, né, História familiar. Que é a história familiar. E aí você fala, olha, a família de vocês tem essa possibilidade. Vamos fazer o teste? Às vezes, o que acontece é o seguinte, é a pessoa que já teve o câncer muitas vezes quer fazer o teste. Mas um familiar não quer fazer mesmo sabendo que ele tem uma chance. A chance, às vezes, é de 50% em irmãos. A pessoa prefere não saber... Prefere. Isso não é incomum, né, Juliano? É, exatamente o que a doutora está falando. Nos meus anos de Instituto Nacional de Câncer, foi montado um serviço de aconselhamento genético, o primeiro do hospital. 85% dos pacientes não voltavam para saber o seu resultado. Caramba! Se tinha o risco aumentado. Isso que, né, eles já tinham passado uma triagem e a análise genética só era feita com quem tinha os interruptores, né? Ou seja, já estava mais predisposto, vamos dizer assim. Já tinha uma chance de encontrar alguma coisa. Não voltavam para saber. Que louco! Então, essa primeira, a gente divide, né, em duas etapas o aconselhamento. A primeira da coleta de dados é... é uma conversa. Porque ela serve, né, e porque você está medindo, né, a capacidade também desse paciente dele receber um resultado talvez positivo. Entendi. Ali você tem um... Teria um poder de veto. Psicológica, no caso. Nunca aconteceu conosco aqui em Lumenau no hospital, mas assim, você pode não seguir com o aconselhamento com o paciente que emocionalmente não deveria. mesmo que ele tenha indicação. Por exemplo, ele tem toda a história familiar, mas se o paciente se mostra inseguro ou ele é psicologicamente, né, afetado, aí a gente tem que chamar um profissional da área de saúde mental porque às vezes nem é bom, nem é indicado fazer o teste. Claro, entendi. E tem que respeitar, né? Acho que no fim das contas é isso. Por mais estranho que pode aparecer para mim aqui que vocês... 80% não foram... Mas a gente tem que respeitar porque é uma decisão individual, né? Um outro exemplo semelhante é você tem um consulente que se identifica com a mutação, fica super interessado, quer seguir com estudos e ele oferece para os familiares de primeiro grau. Raramente aparece alguém. É mesmo? Porque cada um tem 50% de chance de ter a mesma variante. É, de quatro irmãos teoricamente dois teriam a mutação e dois não. Às vezes não funciona assim. Claro, não. Isso não é uma... Mas o que é interessante é que eles não vêm e a gente não pode no Brasil pela legislação a gente não pode por exemplo o consulente teve aquela mutação detectada. Se o paciente não quiser falar com os familiares Ah, não quero falar que eu tenho essa mutação. A gente não pode chamar o familiar sem a autorização de quem testou positivo. Só ele pode decidir se vai ou não comunicar à família então. E menores de 18 também não podem fazer. Não. A não ser em algumas síndromes por exemplo Lifraumene são doenças que dão em pacientes jovens. Entendi. aí a síndrome o MEN1 o MEN2 que são síndromes endócrinas múltiplas que também dão em criança tumor de tireoide aí você pode fazer antes dos 18 é meio específico agora o BRCA tem mulheres que ficam desesperadas eu quero que a minha filha com 13 anos faça porque eu sou mutada não tem que esperar até os 18 aí nesse momento ela trabalha o ambiental né claro com certeza deixa eu falar um pouquinho do negócio em si né viu genética está no hospital Santa Catarina ou tem sede em outro lugar? Não no Santa Catarina está no Santa Catarina esses consulentes os pacientes as pessoas que procuram aí o conselhamento procuram saber se tem ou não tem essa predisposição genética né eles são eles podem vir por exemplo eu posso ir lá e procurar esse atendimento deliberadamente ou tem que ser indicado por um médico por exemplo? Geralmente é indicado por médico mas pode ser hoje em dia a informação circula muito fácil né com internet então as pessoas vêm e procuram a gente assim Qualquer pessoa pode fazer uma análise basicamente assim a gente pode dizer né se não for isso o doutor me corrija mas assim o que mais acontece é a procura 90% da procura são pacientes com essa mesma história né eu tenho um familiar aqui que teve câncer dois será que eu vou ter? E quer saber se vai ter ou não Isso é o mais corriqueiro Você pode ter também casais que tenham esse perfil e querem ter um filho e não querem passar a predisposição ou o risco para o seu descendente Entendi É possível hoje nós não fazemos isso mas é possível hoje que você separe gametas tanto paterno quanto materno que não tem uma variante você faz uma inseminação in vitro E evita aquela predisposição E ela não vai nascer com aquele risco A gente fala muito em câncer mas existem outros males que podem ser diagnosticados dessa forma Área cardiológica erros inatos de metabolismo Infinitos né Psiquiatria Eu lembro por exemplo de um casal amigo que teve uma criança com um tipo de síndrome e foram depois descobrir que justamente a combinação dos dois era muito provável que isso acontecesse Esses casais podem procurar o aconselhamento genético para saber se tem mais ou menos possibilidade de gerar um filho Deveriam porém aí você precisa ir onde se faça o aconselhamento genético geral Nós fazemos oncológico Ah, entendi Porque a gente está inserido no serviço de oncologia de oncologista Entendi Então a minha formação do Juliano é tudo ligado à genética do câncer Entendi Mas existem geneticistas gerais Entendi São mais raros Vamos dizer assim Mas você encontra em São Paulo Curitiba que aí eles vêm toda essa parte de erros inatos do metabolismo de alteração que acontece em crianças sindrômicas Entendi Mas se for quando for este o caso nós somos em três Aqui são três profissionais O terceiro profissional faz esse tipo de trabalho Legal Eu queria perguntar justamente sobre a estrutura de vocês Deve ter mais gente trabalhando por trás Imagina eu Doutora Denise e eu e doutor José Cláudio Casale Estão os três Esse médico ele é baseado no Asecamargo em São Paulo Entendi Ele é chefe do serviço de oncogenética do Asecamargo Do Asecamargo Que legal Vocês trabalham exclusivamente no navio genético ou vocês têm atuações também independentes Vamos dizer assim Não Eu sou médico oncologista Então minha vida inteira eu fui médico oncologista Mas quando eu fiz a residência em 1990 Estou meio que falando da minha idade mas assim Sem problema Sem problema Não tinha Juliano Não tinha sequenciamento de DNA Não tinha nada Então assim a gente sabia que o câncer era uma doença genética mas a gente não sabia como explorar isso Então a gente aprendia assim só a etiologia do câncer e aprendia o tratar com quimioterapia E aí começou essa questão da genética que tiveram de se reinventar os médicos porque desculpa não pode falar você tem o advento do sequenciamento do genoma humano no ano 2000 então a gente tem 23 anos de sequenciamento do genoma humano então vamos colocar aí que aplicatividade clínica na medicina da genética a gente tem aí 15 anos Entendi É tudo muito rápido Hoje você tem médicos geneticistas fazem residência em genética No meu doutoramento os médicos iam lá pipetar fazer um estágio na genética molecular pra pipetar fazer serviços extração de DNA coisas corriqueiras E hoje eles estão à frente dessa tarefa no Brasil eles fazem Entendi Denise continua clinicando como oncologista Sim como oncologista que é a minha principal formação e a minha principal mas em 2018 não, 2019 eu tive o interesse em fazer uma pós-graduação no Einstein justamente em pré-disposição hereditária ao câncer Claro Foi um ano de pós e depois no ano seguinte eu já aproveitei e fiz oncologia de precisão O que que é isso? Também foi um ano de pós A gente lá aprendia a avaliar as alterações genéticas no tumor que a gente chama alterações somáticas né que estão na célula daquele tumor Entendi E hoje em dia isso é fundamental porque tem várias drogas que não são mais quimioterapias que são terapias alvo Isso é a personalização da terapêutica para o paciente via genética Você precisa saber o que que está guiando aquele tumor o que que às vezes você não tem só um alvo guiando aquele tumor O tumor é uma miscelânea de alterações de mutações mas às vezes você tem a principal e com aquela principal a indústria farmacêutica hoje ela não faz mais quimioterapia ela investe em terapia alvo Ah, o paciente tem alteração no tumor no RET Mutação alteração a gente fala é tudo a mesma coisa mas a mutação específica daquele tumor que é o RET Entendi Isso tem a terapia específica Tem um remédio para isso Isso evoluiu demais Então assim ó o oncologista que não sabe genética parou no tempo Faltou em alguma coisa Não tem como Entendeu Tem que acompanhar Tem que atualizar Foi legal porque a predisposição hereditária ao câncer encaminhou a oncologia para essas alterações para essas mutações no tumor que são as somáticas que são as mais comuns Claro Então houve uma revolução no tratamento realmente Juliano tu atuas especificamente só exclusivamente no livro genético ou também tem outro Hoje a minha profissão que toma mais tempo eu faço duas coisas na verdade Hoje eu sou Medical Science Liaison Que é Traduz pra gente O Liaison é um assessor científico de alguma área médica Então eu trabalho por uma grande corporação multinacional farmacêutica e ali eu trabalho com genética de doenças raras Legal E isso aí eu faço o Brasil todo Que bacana Com alguns médicos você faz esse assessoramento científico É assim que fala Eu conheço já o Juliano há algum tempo e de certa forma acompanhei a vontade dele de abrir esse tipo de serviço que vocês abriram com a Via Genetics e a dificuldade toda que foi enfrentada não foi fácil não é fácil é algo novo vocês falaram da Angelina Jolie eu lembro que foi um caso realmente que ganhou a maior repercussão mundial e que trouxe a toa nessa história toda e do que pode e o que não pode e das questões éticas e tudo mais e desde então assim há uma batalha não é esse é o exemplo mais clássico até hoje o da Angelina Jolie quando se fala isso as pessoas é porque o gene que ela tem alterado é o mais comum e ela é famosa então juntou as duas coisas sim exatamente deu visibilidade a questão ou seja é comum como tu disseste e ainda mais uma pessoa que ela mas tem muito BRCA mutado muito a gente acha muito um outro exemplo clássico você vê isso quando a gente faz a triagem a gente pergunta a etnia da pessoa você tem judeu-askenazi mutação no gene BRCA1 tem uma mutação nesse gene em judeu que ela é encontrada em 1,5% dos judeus entendi ou tem uma segunda em 1% que é uma incidência alta uma incidência altíssima então você ser judeu-askenazi ou sefaradita já te dá um e se a pessoa não souber o que ela é geralmente o judeu sabe eu pelo menos sei que ele é metade eskenazi acho que eles sabem sempre sabem é que aqui em Blumenau realmente a gente não tem eu sou carioca no Rio tem muito São Paulo tem muito apesar do brasileiro ser uma população muito misturada onde você tem genéticas de várias etnias menores você consegue no sul principalmente você vai a Pomerode você vai pegar sobrenomes que você sabe a origem deles lá na Alemanha mesma coisa com italianos Rio do Tchedro onde seja e aí para algumas regiões globais você tem uma incidência de mutações já descrita com frequências maiores e aí você é um sinal apesar de você e isso também era importante mais importante porque você conseguia quando o custo do sequenciamento do DNA era muito alto você fazia sequenciamento específico de determinadas mutações se você era judeu você procura três mutações inicialmente entendi já vai naquelas hoje você consegue fazer mais genes ao mesmo tempo então barateou bastante isso e tornou menos relevante mas ao mesmo tempo de você saber que é um judeu asquenazie como a doutora Denise falou esse tipo de mutação te dá um tumor desse jeito faz terapia desse jeito então tudo pra esse paciente é mais proativo as decisões a terapêutica tudo se sabe mais o que vai acontecer proativamente no Brasil já tem dois remédios nos Estados Unidos já tem três que são chamados inibidores de PARP que a gente usa pra paciente BRCA então assim se ela tem um câncer de mama um câncer de ovário que é e ela sabe que ela é BRCA ela tem a sua opção de tratar com essa droga vioral específica então é fantástico porque na verdade você evoluiu muito em termos de tratamento você especificou você está usando uma droga específica por isso é importante também você testar o tumor e ou a pessoa na saliva no sangue pra ver se ela tem alguma mutação você pode mudar o tratamento dela entendi falando um pouquinho da biogenética de novo da empresa em si como um todo como empresa vamos dizer como um negócio vocês são só três pessoas não tem nenhuma retaguarda ninguém na recepção tem a recepção do hospital do centro de oncologia entendi e vocês trabalham sozinhos ou seja com base nos exames que são apresentados pra vocês é isso a pessoa ela vai nos procurar via whatsapp ou telefones do hospital entendi é um set que já direciona pra lá e aí vai ter uma secretária como uma consulta médica entendi aí essa pessoa vai passar por essa primeira triagem lá que é o pré-aconselhamento genético que é isso quem faz sou eu e aí se for necessário porque nem sempre dali ela precisa fazer ela não tem o perfil hereditário entendi então ali cessa-se já o aconselhamento ela descarta uma parcela e ela para ali ela vai ser tratada como uma pessoa com o risco geral da população geral normal se for necessário ela é encaminhada a fazer um teste genético e ela volta com o resultado nos envia o resultado e aí eu preparo um relatório pra discutir com a doutora Denise e o doutor José Cláudio entendi e aí nessa segunda reunião a doutora Denise conversa com ela porque isso trata-se de uma liberação de um resultado médico que ela foi preparada previamente com essa educação sobre aconselhamento e aí a partir dali ela toma as condutas médicas médicas porque como ela é médica então ela tem essa atribuição entendi e aí esse é o protocolo de aconselhamento genético que é o que se faz fora do Brasil são sessões de aconselhamento genético não necessariamente são duas às vezes precisa passar por um psicólogo você tem fora do Brasil o advento que já existe aqui mas é muito embrionário da nutrigenômica você tem os alimentos influenciando no gatilho na ativação do gatilho e aí você trabalha fora do Brasil isso por exemplo tem a epigenética também que é algo que também bem proativo é o que mais tem avançado é o que mais tem avançado a epigenética são fatores externos que podem afetar o DNA e afetam fumo radiação que tem as estonas estonas são proteínas que envolvem o DNA quando a gente pensa na deixa eu quando a gente pensa numa molécula de DNA que todo mundo viu isso na escola a gente tá falando até esse momento a gente tá falando de problemas gerados dentro da estrutura do DNA entendi o que a gente começou a falar agora são problemas ao redor da estrutura que modificam o exterior dela e aí você tem problemas como o câncer entendi entendi vocês estão em três vocês trabalham dentro do hospital Santa Catarina esse serviço é particular não tem o convênio já tá cobrindo de alguma forma o convênio ele não reconhece a oncogenética então não tem como fazer pelo convênio entendeu é só particular só ou seja só pagando do bolso lá e não no mínimo quanto uma pessoa vai ter que investir ali pra ganhar um aconselhamento genético o que é o padrão se ela não se ela não tiver de fazer o teste o teste genético ela vai gastar 800 reais o teste genético 250 dólares 1600 1800 reais é barateou muito barateou muito é você tinha aí na época quando eu iniciei isso o primeiro serviço do Brasil foi esse que eu trabalhei no Instituto Nacional de Câncer no Inca a primeira publicação agora fazer um auto merchandising a primeira a primeira publicação de mutação BRCA1 esse que a gente tá falando da doutora Denise em pacientes brasileiros foi no meu mestrado olha que legal na minha dissertação de mestrado e naquela época custavam 8 mil reais pra você sequenciar o gene BRCA1 meu Deus do céu isso que a gente tá falando é um combo que a gente sequencia você tem diferentes combos pra diferentes perfis a gente avalia qual escolher porque senão o sujeito podia ir na internet e pedir qualquer laboratório vai precisar de uma requisição médica mas ele pede pro amigo se for o caso arruma uma não importa e faz mas qual painel qual combo ele vai fazer então isso é um dos motivos de você passar pelo aconselhamento genético você destinar o seu dinheiro corretamente 8 mil um gene em 2001 2023 101 genes 1800 reais uma diferença gigantesca que bom que evoluiu pra essa forma não é fácil realmente desembolsar 8 mil reais ficou bem mais acessível isso tem feito com que as pessoas procurem mais que demanda que vocês tem lá vocês estão desde 2018 atendendo ali em Santa Catarina não é isso? a demanda ela é sempre baixa a demanda do geneticista ela é baixa porque são doenças raras entendi e aí eu comecei a falar uma coisa eu não parei é câncer de mama por exemplo quando o doutor Adeliz falou 10 até 15% no máximo no máximo então vamos lá 10% dos cânceres de mama são hereditários são identificáveis pelo aconselhamento genético os outros 90% eles serão tratados como todos os outros cânceres de mama então você não tem um público alvo já não existe esse público alvo mas aqui no estado por exemplo quem mais faz onde mais pode ser encontrado esse serviço e complementando vocês estão atendendo gente de onde de que regiões de Santa Catarina vem da região do vale mas basicamente do estado nunca veio ninguém de fora do estado mas tem outro serviço de aconselhamento no estado também nesses moldes não que a gente tem o doutor Casale tem o Juliano o que funciona assim tem uma diferença que é o seguinte o protocolo do aconselhamento genético só nós fazemos eu vim com com essa ideia via a Vio Genetics a Vio Genetics ela um pouco antes ali uns meses antes esse CNPJ ele serviu pra mim fazer consultoria de genética e eu ainda não trabalhava com eles daí fazia ajudava com perícia de paternidade por exemplo logo depois eu me uni a doutora Denise pra fazer esse serviço nestes moldes como a doutora Denise também é ex Instituto Nacional de Câncer as figurinhas foram trocadas fácil e ela conhecia os meus mentores todos então tinha várias coisas em comum entre vocês na formação de vocês justamente e aí oferecer um protocolo de uma ciência muito proativa esse conhecimento por exemplo eu tinha já em 2012 mas era muito proativo pras práticas clínicas na época entendi então a gente teve essa ideia vamos oferecer como se faz lá fora sessões de aconselhamento genético porque é muito proativo vamos tranquilizar os pacientes deixá-los conscientes do que é ter essa modificação genética mais recentemente o médico começou a fazer residência ou depois desse tempo o médico começou a fazer residência então você tem hoje pessoas que atendem diretamente o paciente prescrevem a análise e isso funciona como uma consulta mais brevemente concordo e a gente oferece um protocolo de concessões duas sessões de aconselhamento genético essa é a diferença quando eu perguntei em demanda por exemplo vocês tem atendimento toda semana todos os dias como é que funciona exatamente dois a três pacientes ao mês ao mês é muito baixo ainda mas é o esperado né Denise poderia não poderia ter mais mas eu ia perguntar a minha pergunta seguinte a minha próxima pergunta seria a seguinte vocês tem nos planos de vocês de sair por exemplo do hospital Santa Catarina e abrir uma clínica pra isso não há demanda pra isso pelo que eu entendo falando de negócio nesse momento não ou seja é algo que ainda tem que ser trabalhado tem que ser porque a partir do momento que vocês vão identificando quem tem essa predisposição genética vamos dizer assim obviamente que vai aumentando a gama vai aumentar a demanda porque os familiares se isso for comunicado obviamente os familiares vão ter esse interesse e vão querer buscar o serviço imagino eu que seja mais ou menos dessa forma que a coisa vai evoluir me corrijam se eu estiver enganado eu acho que sim as pessoas tendo mais conhecimento mais assim desmistificando essa questão que a genética é uma coisa cara inacessível eu acho que isso vai ajudar bastante muita gente deve achar que é caro eu não imaginava eu achei que fosse mais caro então acho que essa informação é importante para que as pessoas procurem eu ia perguntar dos negócios porque o serviço de vocês relativamente como negócio é muito simples se for pensar eu trabalhei muito com trabalhei em termos mas convivi muito com médicos com pessoal da área da saúde que gere clínicas e que tem muita dificuldade nisso porque médico não é formado para gerir negócios para conduzir laboratórios ou clínicas ou mesmo consultório às vezes até mesmo num consultório a pessoa tem dificuldade em lidar com a questão da gestão você hoje tem os MBA de gestão tem um monte em medicina tem bastante coisa porque sabe que é um problema vamos dizer assim a ser solucionado e eu ia perguntar para vocês sobre como vocês lidam com isso mas eu vejo que a estrutura ainda é muito enxuta é fácil lidar com isso não é difícil a parte administrativa é bem tranquila funciona dessa forma porque é genética sim exato a genética a porcentagem da casuística ela é baixa e tecnicamente falando a genética isso é um quando a gente fala em Darwin essa história toda as minorias a natureza elimina os indivíduos não atingem idade adulta então você tem uma casuística baixa se for pensar tecnicamente é isso sim entendi eu quero fazer quatro perguntas para vocês para encerrar aqui essa conversa e vai ser de forma individual cada um vai responder da sua maneira tem mais a ver com a questão da gestão e tudo mais mas não só vocês vão falar também da questão da formação de vocês e de todo esse trabalho que vocês tiveram para implantar esse serviço que eu sei que não foi fácil a primeira coisa que eu queria saber qual foi a maior dificuldade em todo esse processo vou começar pelo Juliano a maior dificuldade disso é você é a minha escolha ela foi proativa demais eu tinha um tava confiando demais na história talvez é isso foram extremamente confiante porque assim eu era um pós-adolescente em formação profissional eu pensei naquela época eu pensei eu vou trabalhar alguma coisa na área da saúde claro mas que seja visionária proativa que lá na frente eu não tenha concorrência eu seja um profissional que eles vão precisar de mim queria ser o precursor vamos dizer aqui exatamente e de certa forma foi né vamos combinar sim como foi assim como já havia sido agora o doutor Hector Seuanes foi o o mentor lá no no Rio de Janeiro ele foi o primeiro ele que instituiu o teste genético de cariotipagem no SUS no Brasil pra ele já foi um problema há anos atrás e aí eu cheguei na época como geneticista como ele porém do advento do sequenciamento genoma humano nessa parte molecular dificuldade como eu havia dito em 2012 eu já estava pronto pra fazer esse trabalho de hoje isso começou em 2018 certo por seis anos ali de isso essa foi a maior dificuldade que eu tive convencer a região de certa forma a aceitar esse tipo de e assim e ser geneticista é algo que não se abrange só a área da saúde de muitas outras opções só que essa era realmente a mais palpável entendi até queria estender um pouco mais esse assunto porque genética é um assunto envolvente a gente se sente atraído por ele mas eu não tenho tempo pra fazer isso a gente vai ter que fazer numa próxima uma outra entrevista Denise qual a maior dificuldade pra ti nesse caminho todo é na verdade na Via Genetics eu tive muito auxílio do Juliano então eu não vejo não vi dificuldade assim a minha formação que foi no Einstein na verdade a dificuldade maior foi eu ir ao Einstein que tinha muitas coisas de laboratório aí teve a pandemia eu fiz justamente na pandemia então eu perdi muita questão prática de laboratório isso foi assim uma frustração mas como você falou na verdade a Via Genetics não é é uma estrutura muito enxuta então eu não vejo nenhuma dificuldade entendi entendi Juliano geralmente a gente tem pessoas em quem a gente se inspira e tal quem são os teus gurus aí os teus mentores em quem tu pensas assim pra seguir tua carreira penso muito nesse geneticista uruguaio aí que foi o alavancador desse exame no SUS é é uma forma de lidar com genética na área humana aí que é admirável ele foi ele conseguiu fazer muita coisa apesar dessa proatividade aí que eu me queixei entendi Denise é pra mim foi o que trabalha com a gente o doutor Casale que foi ele que me inspirou a fazer a oncogenética no C no Einstein porque na verdade ele já trabalhava hoje ele tá no no Acecamargo mas ele trabalhava no Erasto e na verdade apesar dele ser mais novo que eu ele teve uma visão muito incrível de já fazer genética oncogenética assim que ele acabou a oncologia que ele também fez no Inca assim como eu fiz no Instituto Nacional do Câncer na Oncologia residência ele também mas eu não conheci ele no Inca eu conheci ele depois e aí me apresentaram a ele quando eu falei que eu tinha interesse em fazer genética e eu comecei a acompanhar ele em Curitiba e ele que me fez toda essa função de querer ser oncogeneticista entendeu colocou essa coisinha na cabeça e foi por esse caminho aproveitando então Denise se fosse pra investir em algo totalmente diferente se a Denise ah eu não quero só fazer isso eu quero fazer mais uma coisa mas tem que ser algo fora da área da saúde no que que tu investirias hoje pois é eu sempre quis inclusive na época eu falei com uma amiga minha que trabalha nesse ramo mas hoje também não tá bom mas eu gosto de trabalhar com turismo turismo eu sempre amei viajar mas fazer alguma coisa assim um turismo diferenciado conversar com a pessoa conhecer o que a pessoa mais personalizado mais personalizado eu sempre tive vontade de fazer isso não trabalhar com grandes grupos mas trabalhar com uma família não com uma família ah vocês gostam do que vocês querem ir pra onde e eu cheguei a pensar nisso há uns 10 anos atrás tá ali engavetado então pelo que eu vejo tá ali tá engavetado bem engavetado mas se for o caso a gente abre a gaveta e pega isso e Juliano se fosse investir em algo totalmente diferente pode ser na genética não fora da genética fora da saúde eu eu gostaria muito de trabalhar com com pet com grande mamífero com grande equino bovino mas é genética é isso que eu tava pensando eu gostaria de fazer aconselhamento genético de animais olha isso porque eu fiz no meu doutorado eu fiz sanduíche doutorado sanduíche eu passei 6 meses na África do Sul no departamento de veterinária e a gente fazia manejo de você estuda a mesma coisa que faz paternidade a parte do genoma que define paternidade e você assim quando o animal está extinto quando você tem eles geneticamente iguais você pode ter 10 ou 10 mil se eles forem geneticamente iguais e der um covid suscetível mata todo mundo geral morre então a gente misturava eles segunda genética de país pra país rinoceronte búfalo e pau daí ali eu aprendi que uma coisa que esses nossos pets aí morrem com muito cedo câncer problema de pele e tudo é porque eles são muito endocruzados entendi então você tem países aí que você vende um pet que passou no conselheiro genético né os 5 mil dólares e o outro vale mil dólares entendi porque esse aqui não vai morrer antes dos 8 anos entendi aí você estava trabalhando com família vou sentar essa tua resposta apesar de ser genético porque é algo totalmente diferente né ainda mais que agora está todo mundo preocupado com o pet né isso então estou vendo o mercado aí é o mercado pet diferente estou vendo o mercado estou vendo o mercado não conheço essa história mas talvez tem alguém já investindo nisso não sei se tem aqui no Brasil não vi não vi vamos deixar em segredo deixa quieto depois a gente conversa vou falar com o Rafael que é nosso investidor espero que não seja muito proativo dessa vez posso pecar nisso de novo um pouquinho mais paciente aproveitando então já que está falando dessa projetividade de pecados se tu tivesse a possibilidade de voltar no tempo e encontrar o Juliano de 19 anos de idade o que tu dirias para o Juliano de 19 anos que estava lá provavelmente estudando farmácia imagino eu as pessoas de 19 anos hoje eles têm uma visão muito mais está diferente a gente não tinha noção de absolutamente eu pelo menos na minha época de 19 anos era muito novo eu contribuiria muito mais hoje sendo médico do que a opção farmacêutica sendo farmacêutico e no mesmo caminho eu gostaria de ter de fazer da igienética de populações para lidar com animais entendi mas tu dirias então para o Juliano larga essa farmácia agora e vai para a medicina que é o teu negócio sim porque o meu espectro de ação e de ajuda para terceiros ia ser muito maior eu ia contribuir muito mais entendi bacana e Denise se pudesses voltar no tempo e falar com a Denise de 19 anos que provavelmente estava lá estudando medicina no Rio foi isso? sim no Rio mas assim sinceramente minhas opções foram boas eu não mudaria eu não me imagino não tem arrependimentos não tem nada que poderia ser feito de outra maneira você gosta de turismo mas eu não sei se eu faria turismo entendeu viajaria mais quem sabe seria mais turista eu seria mais turista não estudar turismo mas eu gostava gosto de ser médica acho que não mudaria nada legal maravilha gente agradeço muito a presença de vocês falar um pouco sobre isso é bacana demais um assunto relativamente novo um serviço relativamente novo que é bom a gente sempre colocar para o público grande para poder conhecer melhor e quebrar alguns preconceitos ou mitos que se formam geralmente é natural que isso aconteça que se formam em termos de um serviço tão novo e tão importante como o de vocês para seguir na rede social tem viewgenetics tem viewgenetics.com.br e temos o instagram viewgenetics 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 é o view em inglês v-i-e-w é no plural? não view no singular mesmo e genetics também o teu pessoal tem instagram juliano? juliano javert javert j-a-v-e-r-t j-v-e-r-t sem as vogais sem as vogais e a Denise tem instagram? não não tenho não gosta de rede social? não eu sou muito antiga não é questão de ser inteligente hoje em dia eu acho que é muita exposição é verdade tem que estar disposto tem que ter tempo tem que ter disposição tem que ter sangue de barata porque meu deus a gente ouve cada coisa que é loucura loucura mas enfim está lá no site viewgenetics.com.br exatamente obrigado mais uma vez pela participação muito obrigada a você espero ver hoje de novo para a gente falar de mais coisas da genética com certeza a gente vai provocar essa oportunidade e obrigado a você que acompanhou toda essa entrevista 50 minutos de papo já passa rápido como eu falei aproveita para dar um like nesse vídeo compartilha de novo com quem você acha que pode aproveitar todo esse conteúdo e a gente volta no próximo programa um grande abraço a todos e até mais